A CIDADE NO BRASIL 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 Bora, bora, bora! Bora, bora, bora! Bora, bora, bora! Bora, bora, bora! Bora, 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 bora! 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 Bora, bora! Bora, bora, bora! Bora, bora, bora! Bora, bora! Bora, bora! Bora, bora, bora! Bora, bora! Bora, bora, bora! Bora, bora, bora! Bora, bora! Bora, bora! Bora, bora! Bora, bora, bora! Bora, bora, bora! Bora, bora, bora! Bora, bora! Bora, bora, bora! Bora, 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 bora! Vai, Ju, vai, Ju! Vai, Gabi! Vai, Gabi! Vai, Gabi! Vai, Gabi! Abre mais, Gabi, abre mais, Gabi! E, Gabi, Gabi! Viva! 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 Era quarta, era quarta! Guarda de Três, guarda de Três! Muniz, Muniz! Videçam o Muniz! Adverro! Boa, boa, boa. Vamos lá, vamos lá. Juiz, Juiz, Juiz. Tempo de jogo. Acabou. 29 segundos. 29 segundos. Ei, 29 segundos. Ei, 30 segundos, tá? Ei, ei. Ei, 30 segundos. Ei, ataque. Ataque, a gente começou bem. Ele tá caindo. Ele já tá com duas pontas e tem que ser feito a saída. Não dá. Não dá. Eu quero que o silvio vai contar se eu tiver. Não dá. Ao ponto. Cuidado. Vem, 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 vem. Ah, eu me esqueci do primeiro. Fechou. 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 Vamos. Vamos. Aplausos 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 Beleza, passe incompleto Bora, bora, bora Temo de jogo Oito segundos Oito segundos Paloma, Paloma também Obrigado Temo da bola, temo sete Fala, temo sete Não atenda, não atenda mais vão Foi prazer, foi prazer Bora, defesa, bora Que ela toda é boa, gente Bora, fede Calma, boa Calma, boa Você tá fazendo isso Paloma, vem no fundo, é a terceira para o milhão, faltando em nada, tá? Vem aqui para trás. Paloma, para trás. Leão, para trás. Vá para trás. Está faltando dois segundos, hein? Vá, vá, está faltando dois segundos. Continuar. Vá para o toque. Vá para o toque. Vá para trás. Vá para trás. Vamos, Rami. Seu, faze, seu, faze. 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 Seu, faze, seu, faze, seu, faze. Seu, faze, seu, faze. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. E aí? E aí? Aplausos 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 Não vamos deixar o pique cair Não vamos deixar o pique, não vamos deixar o pique Não vamos deixar o pique, não vamos deixar o pique Não vamos deixar o pique, não vamos deixar o pique Não vamos deixar o pique, não vamos deixar o pique Não vamos deixar o pique Aplausos 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 Olha a bola nas costas, caralho! Bora, time! Vai! 1,19! Ei! 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 Vocês, no caso! Vamos, ataque! Bora, defesa! Bora, defesa! Bora! Cal é falta! Cal é falta! Cal é falta! Vai, Ataque! Essa é da Gabi! Valeu! Vamos, Defesa! Bora, Ataque! Vai, Ataque! Vai, Ataque! Vai, Ataque! Vai, Ataque! Vai, Ataque! É, Ataque! É, Ataque! Tá muito bem! Vai, Dilato! Dependente! 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 Dependente é o Dia dos dizem! Vamos juntos! Vamos juntos! Aplausos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vai ganhar! Onde você for, do que você joga, do que você vai ganhar! É o Big Six, país! Ali, 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 ali! Vamos, vamos, vamos! Bora! Vamos, vamos, vamos! Não mata a dele, não mata a dele! Já falei, já falei, já passei todas as pessoas. Vai, caralho! Vai, defesa! Defesa, defesa, defesa! Marquinha forte, tá? Ei, ei! Não tem jeito da bola, não, Anil! Vai até o final! Ataque, ataque, ataque! Vamos, vamos, vai, defesa! Mara, Zeque! Mara! 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 Caralho! E aí, e aí, e aí? Tira a frente, Aline! Aline, Aline, Aline! Aqui, ó, aqui, ó. Relaxa, aqui, relaxa, tá? Ei, não, 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 não! Relaxa! Vamos lá, pessoal! Bora, boa jogada, boa jogada! Bota! Vamos! 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 Um segundo! Um segundo! Vamos, defesa! Bora, defesa! Jojo, paciência que essa jogada é sua! Seque! 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 Ali, ali, aqui! Ali, aqui! Ali, aqui...